Vamos pro nosso primeiro quadro aqui, lembrando, os guerreiros que tão juntos aí há muito tempo, o nosso primeiro quadro é o do raiz ou Nutella, o Di pode trazer pra cá, do raiz ou Nutella, vamos ver se esses caras realmente são brabos, rapazes, se eles realmente conhecem um ao outro, vai ter os quadros, eu vou fazer umas perguntas aqui sobre um e sobre o outro, vocês vão ter que botar a resposta aí, sem ver, e depois vai ter que virar o quadro e ver quem acerta, beleza? Não, a dupla que é entrosada, a dupla se conhece. Vamos ver, ó o Di aí, deixa o Di, deixa o Di em paz, o Di ali, lançou a braba, tirou até a caixinha, ó, bom demais, só não pode um ver pro outro, tá? Um não mostra pro outro aí, vamos ver aqui as perguntas aqui da galera. Ó o Di, bula, tá com a bolinha de bota. Ó, deixa eu achar aqui, mano, a primeira, primeira pergunta, deixa eu ver aqui se a produção lançou aqui pra nós mesmo, caramba, a primeira pergunta tá aqui não, eita, pô, não tá aqui não, azedor, não tá aqui não, mas a gente faz na hora, a gente faz na hora, eu vou pensar, vou olhar pra vocês dois e vou lançar aqui a pergunta. Deixa eu ver, eu já sei algumas coisas do FAQ porque eu pesquisei, tá rapaz, eu tava preparado. Então, já vou começar, mano, FAQ, uma coisa aqui da vida dele, o FAQ já foi campeão em alguma arte marcial. Qual foi a arte marcial que ele já foi campeão ou já, pô, já disputou, já fez alguma coisa? No passado. Fácil é essa, mano. Essa é fácil, essa deu certo. Pô, lembrava, sabe, eu sei como é que escreve, mano. Não, de qualquer jeito, só tem que dar a luzão. Relaxa, vou escrever do meu jeito. Se quiser desenhar, desenha. Mas vamos ver se é, bota a resposta aí. Pode botar? Pode botar, que a gente vai ter que virar e ver se é essa. Vamos ter que virar e ver se é essa mesmo. Sem nem mais escrever, rapaziada, esquece. Se quiser desenha, mas o pior é que é complicado mesmo, né? Pra nós ali, eu também às vezes eu vou escrever, eu não consigo assinar direito. Eu não consigo assinar direito. Vê aí se foi isso, daqui a pouco vamos ver, a galera já trouxe aqui, ó, coisa linda. Escrever grande pro chat, né? Escrever. Já mandaram? Primeira pergunta sobre o FAQ, rapaz. Vamos ver se o Bach tá ligeiro aí, mano. Como é que pode o cara com 16 anos, campeão brasileiro de Free Fire, tá rico, com 13 deu uma range rover pro pai, com 16, campeão brasileiro de Free Fire, raielo no LOL e ainda ganhou no Arte Marcial. Tem alguma coisa errada, tá? Calma aí, escreveu errado. Tem alguma coisa errada. Sabia que tinha escrito errado, troca. Relaxa, relaxa. Foi pesquisado pra não escrever errado, né? Claro! E o problema é se for outra coisa, aí que vai ficar esquisito. Não vai não, não vai não. Vamos ver, vamos ver. Pode lançar. Se já tiver, pode lançar. 3, 2, 1, mostra pra galera ali, ó. É, Taekwondo. Mostra pra galera. Não é? Não, tem duas. Eu botei capoeira, mas eu achei que ele ia botar outra. Teve duas que eu fui campeão. Aí, ó. Capoeira. Eu vou dar o ponto. Capoeira e kickbox. Não é Taekwondo? Não é Taekwondo? Não, é capoeira e kickbox. Aí, fica esquisito. Ficava chutando as bagulhas lá na GH, igual maluco. Era o kickbox. Kickbox. Era o kickbox. Capoeira também chuta muito, capoeira. Não, não. Capoeira eu fiz só quando era pequenininho. Eu também já lancei capoeira. Rapaz, vamos ter que pedir um exame aí de DNA do pai da faca aqui. Não tem condição. É roubo pouco. É roubo pouco. É roubo pouco. Qual o maior ídolo do BAC? Aí, o maior ídolo pode ser de qualquer coisa. Pode ser do ramo do jogo? Do jogo ou futebol, sei lá. Ou lutador, né? O cara aí, lutador, acho que ele não sabe muito não. Já escrevi já. Já? Caramba, doideira. Vou nem escrever, então. Já errou? Eu já escrevi. Não, vou nem escrever, vou nem escrever. Lança grande. Tenta escrever grande aí pra galera ver. Pode mostrar? Pode mostrar, pode mostrar. Falem. Falem. Essa aí veio muito fácil pra ele, mano. Respeita, eu conheço. Eu já sabia, quando ele meteu dessa aí que já sabia, esquece. Não, mas você falou, a gente tava trocando ideia, Bac, que você joga outros games FPS também. Você falou que joga Valorant também, né? Que mais games que você joga? Valorant é o PS. Não, ele é bom, tá bom no Valorant. CS, o que mais que você jogava aí no PC? Não, CS não. Jogava Crossfire, joguei muito COD. COD, eu sou o pai, é bom. O Warzonezinho. Valorant, vocês falaram que dava uma brincada ali até jogando Dune. Não era bom, mas dava uma brincada. E o Falem Ídolo, por quê? Porque eu acho que é a mentalidade, tá ligado? O cara sempre joga pra ganhar, é um cara que tu vê, tipo, sempre zoa, tá ligado? Mas é sempre o que tá, tipo assim, botando o time pra cima. Cara, inspiração pro competitivo, né? O cara é bravo, o cara jogou vários jogos diferentes, ganhou em todos, mano. Eu já joguei um campeonato aí, Twitch Rivals aí, com o Falem. Inclusive, é bizarro como o cara, ele tá jogando ali no meio do mapa, ele tá passando as caldes e tudo, mano. Quando ele fala, tem dois na B e o cara tá trocando tiro no meio. Tem dois na B, um na A, dá pra esmocar na A e dando bala e matando o cara no meio. Eu sou meio que nessa ideia também, tá ligado? De tanto, eu acho que ver o vídeo assim, tipo assim, a gente pega uma posição, eu falo, mano, vai vir time em tal lugar. Você olha tal, matou esse time, já avança, vai ter outro time. Você que é o capitão ali do time, então? Sim, o capitão também. Pô, aí tá explicado, a inspiração não fala, rapaz. Próxima pergunta aqui sobre o FAQ aí, para o BAC agora. Vê se acerta, vê se acerta. Uma coisa que o FAQ não vive sem. Uma coisa que o FAQ não vive sem. Ah, fácil, legal, esse daí é impossível errar. Esse aí tá fácil, esse até eu sei. Não. Só não sei se pode falar ao vivo. Só tu pensar. Ué, que tem muita coisa, mano. Que todo mundo me gasta, que todo mundo me gasta. Te dou uns folhas. Dó, deu até uma dica. Cara, que todo mundo gasta. Chuta alguma coisa, vai lá, tem que ter um tempo aí, a produção botou o tempo aí, já vai botando. O pai da FAQ pode botar já a resposta certa. Pode dar outra dica ou não, senão ele vai acertar. É, bagulho de pessoal. É, certeza que foi isso que colocaram ali. Olha lá. Não, não tem resposta certa. A resposta certa é de vocês. Não existe resposta certa. Ah, eu tô no consenso aqui. É, exatamente. Na época que a gente morava junto, tinha uma parada que tu não largava nunca, nunca. Vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso, rapaziada. Lembrando aí. Já saiu, já saiu aí na frente o Guerreiro. Pode virar. 3, 2, 1, pode virar. Pode virar pra galera. Aquela paradinha que tu deixava no... Mano. Não, tem... Deixa eu ver as respostas. Deixa eu ver aqui também que eu não vi. Mas tipo, uma coisa que... Eu botei minha mãe que muito me gasta, tá ligado? Que aí você vai falar pro pessoal. Ah, mas aí eu perguntei algo, pessoal. Você quer aí. A AirPod também, a AirPod também. Pô, acima também, também. A AirPod também, AirPod. A AirPod pode ser. A resposta valeu, você vai dar esse ponto aí de laburha. Valeu, valeu, valeu. Eu ficava 24 horas com a AirPod, 24 horas, tá ligado? Mano, pior que eu também tô sempre escutando música. Não, ele comprou, mas eu ia fazer não sei o que na rua, tal, de AirPod. Esquece. Tá ligado? Esquece os outros ligados, tá ligado? Tipo, minha mãe sempre ficou muito junta comigo, tá ligado? Onde eu ia, ela tava junta, ela viajava comigo. Mano, isso é da hora demais. Pra sempre ficar pertinho, tá ligado? Isso é da hora demais. Se ele quer botar algo, ele botou... Mano, aí é foda. Eu não vivo, sei o que, é minha mãe que me botou no mundo, pô. Os caras achando que eu escrevi M, D, é. Se ela, eu não vivo. Será que é meu A, chat? Será que é meu A, chat? Será que é meu A, chat? Será que é meu A, os caras acham que eu escrevi um D aqui, só porque... É, eu achei também, eu também achei um pouco esquecido, tá ligado? É exótico. É meu A, é meu A, pô. Tenta escrever maior, tenta escrever maior. Mano, mas essa, puxando um pouco aí pra essa história, vocês dois ali, você falou que já tinha um Fallen, vocês tiveram apoio da família aí no começo? Como é que foi? Sempre ele falou que a mãe dele sempre tava junto, mano. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito, eles sempre viajou muito comigo. E desde o começo do Free Fire, que quando eu falei, mãe, vou começar a streamar, receber tal proposta, eles sempre confiaram muito, tá ligado? Então, pra mim foi muito de boa isso na minha trajetória toda da minha carreira profissional. Você já tinha alguém, assim, pra mostrar pra eles? Porque eu imagino que seus pais não sabiam, não, o que era ser pro player. Você já tinha alguém que fala, mano, olha esse cara, o cara tá bem de vida, eu quero ser isso. Esse cara, esse que foi uma das coisas da época que eles ficaram, filho, isso aí é verdade, é, tem certeza que às vezes essas coisas aí podem ser mentira, podem estar te enganando, mas não, eles me apoiaram. Eu falei, mãe, isso aqui é certo, eu confio, vocês podem confiar também. E eles sempre me apoiaram, mesmo sabendo que podia dar alguma coisa errada, eles não, me apoiaram e deu certo, né? Deu certo e eu... Aí você já retribuiu com a Range Rover, com 13 anos. Toma, pai, uma Range Rover aí, ó, valeu pro teu apoiado. É isso, e pra você, Baquizeiro, como é que foi? Mano, minha mãe sempre foi, tipo assim, pode jogar, tudo mais, aí foi evoluindo as coisas, né? Ela sempre falou pra eu só não me apegar muito, que ela tinha medo de eu, tipo, me decepcionar, tá ligado? Na época eu falei, pô, mãe, vou começar a ganhar dinheiro com o jogo, não sei o quê, e ela falava, pô, pode ir, mais cuidado, pai, e eu já falei, mãe, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, tá ligado? Mas ela sempre apoiou, mesmo ela não gostando, falava, tem que estudar, aí eu falava, mãe, No começo sempre é, tem que ter um dinheirinho, aí eu até entendo, depois eu era meio tretado com a minha família também, quando eu comecei jogando, mas depois que pingou o dinheiro... É porque é difícil acreditar, né, Baiano, na hora lá que tu recebe uma coisa de uma continha absurda. Mãe, vou pra São Paulo jogar um jogo, tá ligado? Mãe, vou sair de casa, vou pra São Paulo jogar um jogo, dá pra entender, rapaziada, dá pra entender, bora aqui pra outra pergunta aí, agora é pro pai da FAQ, qual time de futebol, o BAC, já fez uma peneira? Eita, isso daí, isso daí é história, peneira de futebol, ele já fez em algum time. Puto, caraca, isso aí eu vou errar, isso aí tu vai errar, meu bando. Deixa eu ver... E aí, chat, me ajuda, chat? Ah, o chat falou, não, eu errasse, eu falei tudo o que o chat falou. O chat sabe? Bala no chat lá pra tu ver. Eu não vou no chat, não. É o chat chutando. Se inscreveu maior. O chat, segura, chat, pelo amor de Deus. É engraçado que o no chat fala, é esse time, aí fonte, confia. Fonte, vozes da minha cabeça. Pode virar? 3, 2, 1, pode virar ali na câmera 3. Pode virar na câmera 3, bota fogo. Fluminense. Fluminense, Fluminense não pontuou aí o FAQ, mano, fez peneira mesmo, tentou ali. Sim, tentou, tentou. Quando eu era pequeno, mano, eu nem ligava pra telefone, essas paradas, não. Eu sempre fui o moleque mais querer estar na rua, jogar bola, soltar pipa. Eu tinha meu avô, acompanhava meu avô sempre. Meu avô, domingo. Seis horas da manhã eu me acordava, vamos pro futebol, ia com ele e tudo mais. Que da hora, mano. Voltava, ficava no barzinho de esquina, ficava jogando bola, então sempre foi isso. E aí eu sempre joguei na moralzinha, tá ligado? Jogava bem até. Só que aí a gente vai ficar... Passou dois anos de free fire, tem que ver hoje jogando bola aqui. Não, joga... Joga na moral ainda, só não tem mais condicionamento. Só o pique do guerreiro que não tem mais um pique de jogador. A época que eu fiz a peneira foi quando eu fui morar no centro do Rio, tá ligado? Aí passou um tempo e meu padrasto arrumou. Que meio que o sobrinho dele jogava no Fluminense e tudo mais, jogou em vários times. E aí foi peneira no Fluminense futsal. Essa aí me pegada, me pegada. Caramba, que da hora, pô. Esse aí dava pra saber, pô. Tá um a um de erro, um a um de erro. Esse aí é um a um de erro. Vamos ver aqui a próxima pergunta agora. Isso aí é do FAQ agora pro BAC. Uma crush famosa do FAQ. Alguma crush famosa. Não, aí os caras querem tomar aquele R. Não, é alguma, pô. Pode ser alguém aí do cenário de guerra. Tem várias. Eu deixo você chutar três. Se tiver alguma certa que ele botar, você pontua. Pode botar três aí. Três que você sabe que é um cara me afim. Aí os caras me enguiçaram por quem botou isso aí, ó. Não, pode ser uma crush famosa. Todo mundo tem. Pode ser a Angelina Jolie, sei lá. Uma coisa assim meio bizarra. Pode ser uma dona. Essa aqui é braba. Essa aqui esquece. Vamos ver aí, ó. Será que vai acertar? Lembrando aí, rapaz, do crush famosa do Pai da FAQ. Botei uma, botei uma. Já botou uma aí, deixa eu ver qual que é. Eita. Será que vai ser essa? É, essa aqui tem... Pô lá, tem comentário do homem em todas as fotos. Ah, também, também. Não, vou tirar essa aí. Eu já vi... Não, não posso. Não pode. Três, dois, um. Mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Também, também. E a outra ali, a Anchieta. A Bianca Anchieta. Quem que é? Era essa? Ela, ela, ela. Ela que acerta. E aqui, esse daí do Bate? Não, a Ardua está certa. A Ardua. O homem atira pra todos os lados. Não tem desigualdade. A Ardua está certa. O guerreiro está de ruxando ali de P90, né? Está atirando pra todo lado. Se pegar, pegou, né? Ruxando, pulando de P90. Comenta em todas as fotos de todo mundo. É isso. Não, não comento não. Comenta não. Uma só, uma só de vez em quando. Tipo, maneira, tá ligado? Na foto ali. Ficou maneira essa foto. Aí o coraçãozinho, pá. Bonito. Paisagem bonita. Paisagem bonita. Da escalação da noite. Zero, zero, onze. Todo mundo no ataque. Hoje é zero, zero, onze, rapaziada. É todo mundo no ataque. Bora dar ele aqui, ó. Mais uma pergunta agora aí, ó. Sobre o Bac agora. Se não jogasse Free Fire, o que o Bac estaria fazendo hoje? Essa é uma pergunta. Nem eu sei essa aí, rapaziada. Não, talvez alguma coisa que você fazia antes que você podia continuar. Eu acho que ele estaria ainda, não jogando Free Fire, mas se ele está no ramo profissional, tá ligado? Porque ele é muito dedicado no que faz. Então, não sei no Crossfire que ele jogava, mas teve uma coisa que ele desanimou ali pra vir pro Free Fire, tá ligado? Você acha que talvez algum jogo, então ele ia estar... Algum jogo, algum jogo. Então bota qual jogo você acha. Vou botar outro jogo. Bota outro jogo que ele seria pro player. Vamos ver se vocês acertam. Outro jogo. Deixa eu ver aqui. Olha, já vi já. Já vi já. Esse daí ele já, inclusive, falou bastante, tá? Tá fácil. Aí tu vai dar... É, só uma dica. Ele também te deu uma dica em algum ali, ó. Ele também deu uma dica. Pô, vou botar um jogo que... Só esse aqui tá bom já. Deixa eu botar maior pro chat ver. Ih, acho que acertou, hein? Será? E acho que pelo jeito que ele falou ali, só esse aqui já tá bom. Eu acho que o cara tem um pop-it. 3, 2, 1 pra mostrar. Pode mostrar. Eu tenho COD. Acertou. COD, COD, CODzinho. COD é o game que mais pegou ali pra você? É porque eu tive uma fase, época que meu PC ficou ruim. Eu tinha um Xbox e meus amigos da escola eram viciados no COD. Aí como um cara que quer ser bom em todos os jogos, comecei a jogar e aí amassava meus amigos. Só que aí acabou a competitividade, todo mundo parou de jogar. Só ficou eu e um outro amigo que era bom pra caralho, tá ligado? E aí a gente ficava virando a noite, mano. Pegando nuclear, essa parada. Época de COD BO2, no 360. Era sinistro. Vivendo a parada, vivendo o game. Vivia o game, mano. Hoje em dia o homem tá focado, quer nem mais jogar um CODzinho com nós. Pô, eu jogo hoje em dia COD no PC, passa três dias jogando COD. Depois volto pro Free Fire e tô errando o Hood. Caralho. Sério, mano. O pior que é, o guerreiro ali também gosta de jogar um game, rapaz. Fiquei sabendo, o pai da FAQ chegou aqui falando que tava hoje até 7 horas da manhã jogando LOLzinho, tá? Tava jogando LOLzinho, né? Ele tava jogando LOLzinho. Tá de férias, tá de férias, homem. Tá de férias, tá de férias. O guerreiro falou... Emendou, já foi campeonato brasileiro campeão, já foi mundial, já foi lá jogar lá fora, voltou, já teve outro campeonato, o cara tá sem férias o ano inteiro. E ia mais ser o Beck. Tá dando uma brincada. Ó, bora lá, mais uma pergunta aí também sobre o Bach aí de novo, ó. Primeiro jogo que o Bach foi viciado. Primeiro jogo que ele pegou, não sei se foi o COD. Ele falou que foi o COD, mas não sei se foi o primeiro. Os caras tá se dando de bandeja, velho. Essa daí até eu sei, pô. Caralho. Essa daí até eu sei. Terminei já. Já lançou 3, 2, 1, pode mostrar. É CF. É CF, acertou. É como o Crossfire. Foi o primeiro que você deu a vida ali, Bach, no game? É. De viciar mesmo. Transformice. Já tu não tá sabendo de tu não, hein, Bach. Não, Transformice, eu falei, não pode pá. Fala, não pode pá. Transformice foi antes do Crossfire, mas Transformice eu era meio que criança, pá. Era só uma brincadeira ali. Não, viciado que ele derrubou o profissional, que ele sei tudo, era Crossfire. Mas viciado que eu virei pro e tudo mais, tentei, né, foi o Crossfire, mano. O Transformice, pá, era bom também, mano. Mano, não tem essa. Eu sou um cara que sou muito dedicado, mano. Se eu começo a fazer algo, eu quero o seu, dar o meu melhor, tá ligado? Independente se eu volto, se eu falar, tem que voltar a jogar futebol. Vamos jogar futebol todo dia, meu parceiro. Dá o jeito, tá ligado? É assim que você é. Não é assim mesmo, determinado. Transformice era engraçado demais, mano. Não tem como. Pior que é desse jeito. Eu sou dos jogos mais antigos aí, né? Jogava gambarro de grandias da época atrás. Eu cheguei a brincar de grandias e tudo mais, mas na época não entendia muito, tá ligado? Você era muito novo na época, né? Os guerreiros não eram nem nascidos, né? Ou era, e a identidade tá errada. Mano, um jogo que era brabo, que eu jogava na PS2, mano, era Black. Já jogou? Black eu conheço, Black eu conheço. Esse é histórico. Acho que esse aí foi o primeiro jogo de tiro assim que eu joguei, mano. E fiquei viciado. Fá que joga de quê no LoL? Tropa é Manfish. Manfish e a Midlane. Não, ele tava mostrando uma play aqui pra mim de Cassiopeia, dando pentakill, caramba, pô. O cara é bom demais. Na época que eu jogava do auge, eu era Memphis, tá ligado? Mas ali, às vezes, dava uma balanceada de Vladimir, Cassiopeia, puxava ali a Oriana. Caramba, que cara bom. Ó, já vamos me mandar na próxima pergunta. Não, ele manja, ó. Já vamos mandar na próxima pergunta. Se ver, mas de LoL esquece. Ó, mas esse aqui tá fácil. Se ver, esquece. Qual o maior ídolo do FAQ no LoLzinho? Fácil, fácil. Maior ídolo do... Qual o maior ídolo... Pode virar já? Tem dois, tem dois. Mas é o maior. Mas eu botei... Eu vou botar os dois. Ele sabe os dois, pô. Esse daí foi o que eu te mandei. Nem vou escrever. É, você vai dizer a resposta. 3, 2, 1, mostrou lá... Tá certo. Cama e BRTT. Cama e BRTT. É os caras ali que você dispelhou no começo da carreira? Mandei bagulho do BRTT pra ele, chorou e tudo. Esquece.